Eu sou o Fernando Loureiro, eu sou artista, eu estou fazendo mais a parte de ambientação, efeitos sonoros, eu trabalho também com áudio, eu sou operador de áudio de televisão, já trabalhei com teatro, com iluminação também de teatro, já trabalhei fazendo eventos de perna de pau, malabarismo, aqui no curso eu estou fazendo mais a parte de programação, eu gosto mais da parte da programação, mas hoje como pintou essa vaga na equipe eu peguei essa. O nosso jogo surgiu do grupo todo, ele seguindo a linha do tema a gente quis mostrar uma visão diferente de como a pessoa se sente, do que ela pode sentir, vivenciando algumas experiências. Eu sou o Rodrigo, eu estudo no curso de jogos digitais da Unicinos, eu sou programador, programador aqui no grupo, nosso jogo tem como objetivo você ter mais uma experiência, mostrar a sensação de um caçador e depois mostrar o outro lado, a sensação da caça, que se trata do caçador indo, catando suas armadilhas, como ele sempre faz, e depois vivendo a pele do lobo, no caso, tentando chegar até o lado contrário e passando por essas armadilhas. O jogo não tem um objetivo, um desafio como um jogo assim, a ideia do jogo mesmo é passar essa experiência, que a gente sentiu que era o espírito da Gemma, assim, de se sentir quieto mesmo, se sentir, se experienciar. Eu participei ano passado a primeira vez, eu gostei, eu cheguei aqui sem grupo, mas eu já achei um grupo bacana, trabalhei, e é uma experiência muito boa, a gente passa o tempo todo programando, independente do resultado, ano passado eu tive um resultado mediano, mas assim, por experiência e networking, eu acabei conhecendo muita gente, esse ano eu já cheguei com um grupo fechado, com o pessoal da CUPO. Esse ano eu acho que o jogo está indo bem, a gente tem um grupo bem experiente, a gente sabe mais ou menos o que dá para fazer com o tempo, a gente sabe as habilidades de cada um, tem artistas muito bons, a gente tem um grupo muito bom, a gente trabalha um tempo junto já, e eu estou bem confiante no resultado do jogo. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na Gemma, eu soube por divulgação dos colegas mesmo, de comentarem, ah, vai ter e tal, vamos lá, vai ser legal, e aí eu fiquei sabendo o que o colega ia fazer, ia formar a equipe e tal, e eu vim participar junto, me autoconvidei e vim junto. Está sendo bem legal, acho que a experiência é sempre válida, porque a gente acaba aprendendo bastante coisa das partes que a gente não entende muito, porque a gente sempre tem uma habilidade a mais em alguma coisa, e o resto normalmente fica meio cambaleando, e aqui a gente consegue unir com os outros e pegar essa experiência deles também, fazer uma troca legal de experiência. E como tem um prazo curto, a gente acaba trabalhando bastante, dormindo pouco, comendo mal, passando frio por causa do ar-condicionado, mas a gente está se esforçando e vai tentar terminar até o prazo final. O nosso jogo é o Owenslake. O nosso objetivo é esse... Agora estão ouvindo? Então, nosso grupo, nós somos dois programadores, eu e o Gustavo, só avisar, o resto do pessoal da Cupo, que a gente já está trabalhando há um tempo, e mais dois caras no áudio. A gente tem o privilégio de ter uma equipe de áudio no grupo. Nosso jogo tem como ideia principal passar a experiência de viver um personagem, passar a experiência que dois personagens que os habitantes têm, pela visão do mundo deles, a visão do mesmo mundo, por dois personagens. Um dos personagens é um caçador, ele sai de casa, rotineiro da parte dele, vai caçar os animais que caíram nas armadilhas dele, no caso, são coelhinhos que caíram nas armadilhas dele. E no caminho, ele encontra rastros de sangue, e começa a perseguir esses rastros de sangue. Ali, no caminho, ele encontra rastros de sangue, e começa a seguir esses rastros de sangue. Um caçador, um homem velho, ele pode caminhar, ele consegue escalar, e o mais é isso. De jogabilidade, além disso mesmo, que a parte principal é sentir, e pensar o jogo ali. Cenas de conflito, são feitas por kick-time events. Aparece a cena, cut-scene, tem que apertar a botão na hora certa, pra mudar o resultado. E o que aconteceu? E o que ele fez? O que foi a gente? O que foi gravado? Aqui, o que foi gravado? Não, mas a boa parte. Carbentos, do que, esperando. Mas aí ele encontra o lobo que é que ele tava perseguindo Ele vence, mas mesmo assim ele foi mordido e ele acaba se transformando E um lobo também Então aí ele consegue viver Como um lobo Ele cai numa armadilha, daquelas que ele abriu, que ele armou pra pegar o coelho Ele se machuca, ele acaba voltando para o catch plug Então a armadilha que ele acertou antes, como outros personagens Acaba sendo um desafio pra ele com outro personagem Então ele acaba interagindo com o personagem que ele mesmo jogou Mas é isso mesmo No final ele tá voltando pra casa, ele é mal contendido Claramente Uma coisa que a gente tentou representar com essa metáfora, entre aspas Que às vezes a ação de uma pessoa é boa pra ela e é o que ela precisa fazer Mas no mesmo ambiente os outros habitantes não é tão bom pros outros E mesmo tipo, o lobo, quando ele vinha como lobo Ele não tinha intenção de repente de machucar a mulher Mas mesmo assim, ele foi, teve uma reação instintiva dela De atacar o lobo de volta mesmo Mas é isso Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti